Nesta segunda-feira, faz exatamente 10 anos que o deputado Wallace Souza morria, chegando ao ápice de um dos mais rumorosos casos policiais e políticos do Amazonas. Sem dúvida alguma, o caso Wallace foi o de maior repercussão no Estado. Não foi à toa que foi parar no canal de Streaming, uma das mais assistidas no mundo inteiro, por misturar um enredo de poder, política e polícia. O canal livre era um programa policial, tinha um objetivo eleitoreiro. A fórmula do canal livre deu tanto certo que o Wallace chegou a ser o deputado estadual mais votado e Carlos Souza, seu irmão, o deputado federal mais votado da história do Amazonas. Depois que a série Netflix foi exibida, a pergunta que todo mundo fazia, para um parente, para um amigo, um conhecido era Afinal, o Wallace era culpado ou inocente? O caso Wallace, contado na Netflix e por todo o meio jornalístico, começou com a prisão de Moacir Jorge Pessoa. Isso em 2007. O Moa era um ex-PM e tinha trabalhado como segurança para o deputado apresentador. Moa abriu o jogo falando de uma série de crimes de assassinato, tráfico de drogas, extorsão a traficantes. E o acusou ainda o Wallace de chefiar a organização criminosa. Falou que Rafael Souza, filho do deputado, praticou pessoalmente algum desses crimes, dentre eles assassinados. Foi o bastante para os inimigos de Wallace pedirem uma investigação. Uma força-talefa foi montada e, dentre outras coisas, descobriram que o Wallace chefiava uma organização criminosa que matava e cujos crimes eram mostrados no Canal Livre, com o objetivo de aumentar a audiência. Rafael Souza, filho de Wallace, foi preso, acusado de praticar crimes, entre eles de apertar o gatilho e matar traficantes. Era a bomba que faltava. O caso explodiu e foi mostrado em nível nacional e no mundo inteiro. Na Assembleia Legislativa foi aberto um processo e o Wallace Souza teve o mandato cassado. Ameaçado de prisão, o Wallace adoeceu e morreu no dia 27 de julho em um hospital em São Paulo. Depois da série Netflix, o deputado e ex-prefeito Carlos Souza afirmou que seu irmão foi vítima de uma trama diabólica. E citou interesses poderosos como o atual senador Eduardo Braga e o prefeito de Quari, Adail Pinheiro, de estarem por trás. O Wallace Souza, filho de Wallace, é outro, que fala que o pai foi uma das vítimas do maior caso de injustiça no meio político do Amazonas. E pra você, afinal, o Wallace era culpado ou inocente?